Leão Lobo, Adriana de Castro e telespectadores Notícias e Mais. Estou na cidade de Beijing, na China. A temperatura aqui é de 6 graus negativos. Estamos fazendo uma série de reportagens que serão apresentadas em breve, quando começa o CNT Repórter. Mas eu queria conversar com vocês para mostrar a importância desse lugar onde estou. Estou na Praça Celestial da Paz, ou Tianan Square, como aqui se chama. Lugar de vários movimentos em prol de liberdade dos estudantes, especialmente no ano de 1989. E lá no fundo, apesar da neblina estar muito difícil de ver, está a cidade proibida. E por que o nome de cidade proibida? É que os imperadores que aqui moravam diziam ser filhos dos céus com poderes extraordinários. Um lugar com 9.999 quartos, 800 edifícios, enfim, um lugar tão importante, tão sublime, não era para pessoas comuns, daí não poderem entrar. Mas aqueles que assistiram ao filme, por exemplo, O Último Imperador, viram que nos últimos anos aconteceu ao contrário. Ele também ficou preso dentro da sua cidade, não podendo também sair. Então a cidade proibida a partir de então, e a partir do que o movimento comunista tomou conta do país, ficou proibida para os dois lados, tanto para o imperador, quanto para o seu povo. Rony Corvelo, de Beijing, na China, para Notícias de Mais. Rony Corvelo, de Beijing, na China, para Notícias de Mais. Rony Corvelo, de Beijing, na China, para Notícias de Mais. Rony Corvelo, de Beijing, na China, para Notícias de Mais. A CIDADE NO BRASIL